Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Oito milhões e meio de reais foram liberados hoje para realizar obras emergenciais no Museu Nacional do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação e o repasse será feito para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje o recurso estará na conta da Universidade Federal para que possa tomar os próximos passos, especialmente para proteger o acervo, proteger o prédio, para que não tenha risco de desabamento e também apoiar a própria perícia da Polícia Federal que precisará de suporte, talvez, inclusive, para recolher e recolher já o que é entulho e separar aquilo que é acervo que está pelo meio. Para incentivar e qualificar a prática profissional dos estudantes de cursos de licenciatura, que serão professores no futuro, o Ministério da Educação concede bolsas em todo o país. São as residências pedagógicas. Vamos conhecer na reportagem. Já são 43 mil inscritos em todo o país. A grande maioria estudantes de cursos de licenciatura, como Aurélia, que está no sexto período de pedagogia numa faculdade particular de Brasília. O gosto pela profissão vem da admiração pela mãe, que é professora. Mas o entendimento do que é mesmo a pedagogia, na prática, vem agora com a residência pedagógica. Hoje eu tenho uma visão bem melhor do que eu via, do que eu tinha antes sobre educação. E eu acho que é o que faz eu gostar mais ainda e ter a certeza de que é isso que eu quero levar para a minha vida. Além de estudantes, o Residência Pedagógica contempla professores universitários, professores da rede pública, orientadores e coordenadores que estão envolvidos na execução do programa. São bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 1.500. A residência pedagógica começou em agosto agora e, neste primeiro momento, está voltada para a formação das disciplinas da Base Nacional Curricular. Pelo menos 3 mil escolas em todo o país já participam por meio das secretarias municipais e estaduais de educação. E são elas que vão receber os residentes em salas de aula. É um incentivo à prática docente. A nossa ideia é que esse estudante, que hoje se encontra nas universidades, nos bancos escolares, tenham, através da residência, uma experiência real de escola. São cerca de 200 instituições de ensino superior credenciadas no Residência Pedagógica. E são elas as responsáveis pela seleção dos estudantes que vão participar do programa e receber as bolsas. Os nossos estudantes foram escolhidos a partir do seu desempenho acadêmico e do seu comprometimento como estudante de pedagogia. O programa vai até 2020 e integra a Política Nacional de Formação de Professores. Ela traz novos olhares, amplia os olhares dos estudantes e, sem contar que a teoria sem a prática não é nada. As bolsas do programa Residência Pedagógica são destinadas a estudantes que tenham cursado no mínimo 50% do curso de licenciatura. Também tem direito o docente da Instituição de Ensino Superior, responsável pelo projeto de residência pedagógica, e o professor da Escola de Educação Básica, que acompanhará os residentes dentro de sala de aula. Para mais informações, acesse o site da CAPES, que aparece aí no seu vídeo. Novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde reforçam a importância da prevenção ao suicídio. Em 2016, foram 11.433 mortes por esse motivo em todo o país. Os dados mostram também que aumentou o acesso ao CVV, o Centro de Valorização da Vida, por meio de ligações gratuitas. Em 2017, 2 milhões de pessoas ligaram para o CVV no 188 em busca de ajuda e apoio emocional, o dobro do registrado no ano anterior. A gratuidade das ligações do CVV foi garantida por meio de convênio com o Ministério da Saúde. E para atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de reduzir em 10% os óbitos por suicídio até 2020, O Ministério da Saúde lançou no ano passado uma agenda estratégica de prevenção. Estão previstos, por exemplo, investimentos de R$ 4,5 milhões em pesquisas sobre o risco de suicídio em pessoas vivendo com HIV. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente. Tem muitas formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube. E também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote aí o número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa tarde para você. Nós voltamos em mais uma edição às 6 da noite. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho